Está reaberta a sessão. Presidência, desejo a todos boa tarde, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Dani Monteiro, deputado Samuel, deputado subtenente Bernardo. Boa tarde, deputado da Marta. Boa tarde, presidente. Já, já chego aí. Deputado Luiz. Vamos que vamos. Seja bem-vindo, nosso defensor, doutor Francisco. Uma honra tê-lo aqui. Vamos à pauta. Anuncio. Está reaberta a sessão primeiro, não é? Anuncio. Redação final assim emendada. Projeto de resolução 1316 de 22, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao policial militar, senhor João Kennedy Pedro Ferreiro de Matos. Em discussão, não é vendo o que ele discutir? Encerrada a discussão, em votação, emenda de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Redação final. Indicação legislativa 410, de 21, de autoria do deputado da enfermeira Regiane. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem, dispondo sobre a criação do centro de imagens no município de Itaguaí. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à publicação. Indicação legislativa número 478, de 21, de autoria do deputado Alexandre Kinnoploch, Coronel Salema, Dani Monteiro, Eleomar Coelho, Flávio Serafini, Marcelo Dino, Márcio Gualberto, Mônica Francisco, Renata Souza e Renato Zaca, que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem, dispondo sobre a concessão de horário especial aos servidores estaduais militares responsáveis por pessoas com deficiência que requeram atenção permanente das outras providências. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à publicação. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1641, de 19, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, Resolução 05, de 19, que dispõe sobre o Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção à Saúde das Restantes, Parto Oriente e Puérpera. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, da Saúde, de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, de Defesa dos Direitos Humanos, da Cidadania, de Trabalho e Legislação Social, Seguridade Social e Comissão de Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Tem 105 emendas, 104. Senhor presidente, projeto de lei 1641, de 19, de autoria da CPI, criada pela Resolução 05, de 19, que dispõe sobre o Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção à Saúde da Gestante, Parto Oriente e Puérpera. Aparecer, senhor presidente, é pela constitucionalidade da matéria. Pela Comissão de Direitos da Mulher... Desculpe, senhor presidente, desculpe, senhor presidente. Constitucionalidade com emendas, além das 105 que já tem. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Sou favorável. Parecia favorável. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Alana Passos. Parecia favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Dani Monteiro. Perdão, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, é nada mais meritório do que valorizar e proteger a vida. Não só a vida daquela mulher que será mãe, mas especialmente a vida daqueles pequenos que ainda estão nascendo. Essa CPI foi fruto de uma fiscalização, um empenho, a partir de nascituros, de bebês nascidos mortos, no Hospital da Mulher, em Cabo Frio. Então, foi um trabalho belíssimo e extremamente dignificante da comissão que trouxe essa proteção da vida e nos trouxe agora para apreciação em plenário, um projeto que tenta justamente proteger a vida das mulheres, proteger a vida desses bebês a partir de um amplo programa de direitos, seja no pré-natal, no pôr-repério ou ainda nos primeiros anos da vida da criança. Então, no mérito, senhor presidente, o parecer é favorável. Pela comissão de trabalho. Presidência, designa a relatora, a deputada Renata. Senhor presidente, eu sou autora, posso? É a comissão em si, não é? É a comissão em si, é. Mas você também? Também. Valdeque também. Deputado Eliomar Coelho, desígnio pela comissão de trabalho, deputado Eliomar Coelho. Hoje é quinta-feira. Presidente, o parecer é favorável. De novo, favorável. E agora é pela comissão de orçamento. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Deputada Renata, para discutir. Antes, porém, deputada Renata, está de parabéns hoje à deputada Alana Passos. Parabéns, Deus abençoe, muitas felicidades. Ok? Por favor, Renata. Obrigada, senhor presidente. Parabenizar a deputada Alana Passos pelo seu aniversário. Sem dúvida nenhuma, as nossas divergências ideológicas jamais ultrapassaram o campo da respeitabilidade mútua e do reconhecimento da importância de termos mulheres na política. Sem dúvida nenhuma, o seu aniversário também reforça a necessidade de termos mulheres em todos os lugares e coerência e respeito mútuo. Parabéns, tá? Senhor presidente, muito importante dizer aqui que o projeto de lei 1641, de 2019, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que dispõe sobre o programa estadual de promoção dos direitos da mulher na atenção da saúde gestante, parturiente e puérpera é o resultado de um trabalho muito importante feito nessa casa no âmbito da CPI que pude presidir no combate à violência obstétrica. Naquele momento, senhor presidente, trazíamos a essa casa um debate central sobre o número de mulheres que foram violentadas na hora do parto e isso gerou ali um processo onde esses bebês vieram a morrer. Isso foi muito preocupante, aconteceu no Hospital da Mulher de Cabo Frio e tínhamos ali em 2019, em janeiro, 10 bebês que morreram em decorrência das violências obstétricas num universo de 110, 120 bebês nascidos naquela maternidade, uma referência para toda a região. Então, aquilo nos causou assombro e preocupação no que tange ao direito dessas mulheres que estão ali num momento tão importante da sua vida e não tiveram respeitadas o mínimo que é garantir que seu bebê saia vivo nesse processo. Então, existe um quadro de agravamento dos indicadores da mortalidade materna, inclusive, senhor presidente, em decorrência da Covid-19 e que não só no estado do Rio de Janeiro mais que dobrou, mas saltou de 73 mortes para cada 100 mil nascidos vivos para 155 mortes em 2021 para cada 100 mil nascidos vivos. Ou seja, isso é absurdo, porque a meta aceitável determinada pela Organização das Nações Unidas é de 30 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos até 2030. A CPI do Hospital da Mulher de Capofrio apontou no seu relatório final uma série de projetos que garantem que essa mulher possa ter o seu parto de maneira adequada, sem sofrer um processo de violação sobre o seu corpo e violência que pode acabar com o seu filho morto. Então, nesse sentido, nós fizemos um debate central ouvindo as mães que perderam seus filhos num momento tão importante de suas vidas, mas também pensando na política pública num âmbito mais amplo. na época, senhor presidente, a primeira oitiva que fizemos dessa CPI era um diretor, diretor administrativo, diretora geral, marido e mulher. Então, a gente tinha ali, inclusive, uma gestão familiar do hospital, mas que, por óbvio, não estava respeitando a família das pessoas. Então, nesse sentido, é central a importância da gente olhar para esses espaços como espaços que devem, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, respeitar a saúde dessas mulheres. Então, fizemos um grupo de trabalho hoje operando nessa casa, inclusive apanhando vários outros, outras denúncias de violência obstétrica no âmbito do estado do Rio de Janeiro, que é o grupo de trabalho de prevenção e combate à violência obstétrica, que esse é um espaço institucional da Assembleia Legislativa feito a partir da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. E é importante dizer também o quanto que esse GT tem gerado uma série de outros projetos, afinal de contas, ele é composto pela sociedade civil, pela defensoria pública, por especialistas como enfermeiras obstétricas, doulas, também roda de gestantes de diferentes movimentos sociais, dentre outras organizações de mulheres que têm promovido o debate não só no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente teve, senhor presidente, inclusive, ressaltar aqui o papel de Leila Des, que se comprometeu em organizar, dentro do âmbito da Secretaria de Saúde, cursos de formação para superar a lógica de violência obstétrica dentro dos hospitais no âmbito da rede estadual de saúde. Então, a gente teve um avanço importante e esse projeto vem nesse sentido, não só de criar esse programa macro, entendendo a responsabilidade do estado na saúde dessa mulher, mas também trazer à luz esses problemas. Eu acho, senhor presidente, que as últimas violências obstétricas que vimos, inclusive com o estupro de uma mulher na hora do parto, demonstra que temos que ter responsabilidade com a vida dessas mulheres, com a vida desses bebês. Esse é um debate que nós fizemos desde o primeiro momento dentro dessa Casa Legislativa e seguimos. Por isso, senhor presidente, eu peço a aprovação deste projeto. Já pude olhar que há diversas emendas, parece que no âmbito de 80 emendas a esse projeto, eu espero que sejam 80 emendas que falem da vulnerabilidade da mulher diante de uma situação onde ela não tem qualquer controle, seja sobre seu corpo, seja por todo o ambiente hospitalar, porque guarda ali uma especificidade e muitas vezes a gente não tem a lei do acompanhante respeitada, a gente não tem a lei das doulas que essa Casa aprovou em outra legislatura sendo obedecida. Então, senhor presidente, esse é um programa que tem a ver diretamente com a possibilidade das mulheres terem os seus filhos garantindo a saúde não só dessa gestante puérpera, mas também dos seus bebês. A gente viu o quanto que a violência obstétrica invadiu em especial à situação de mulheres pretas. Hoje, senhor presidente, para finalizar, a gente tem mulheres pretas que não têm direito ao teste do pezinho nos seus bebês. Olha que absurdo, deputado Valdeck. O teste do pezinho é obrigação em toda a rede no Brasil, mas as mulheres pretas que além de sentir dor e não terem a injeção para aplacar a sua dor, porque acham acham que mulheres pretas têm condições de sentir mais dores do que as mulheres brancas, isso eu ouvi em oitivas dessa CPI, nós temos também uma coisa que é tão elementar como o teste do pezinho em crianças que previne, por exemplo, doenças como a anemia falciforme. Então, a gente já tem uma geração inteira... Para concluir, por favor, a gente... Pois não, senhor presidente. A gente já tem uma geração inteira de crianças com anemia falciforme. Essa é uma doença genética, em especial em pessoas negras, e essas crianças, se tivessem feito o teste do pezinho como obriga a legislação brasileira, elas teriam, inclusive, prevenido que essa doença tivesse aí características mais profundas quando sabem depois. Então, isso é negligência não só médica, isso também parte do pressuposto que o racismo institucional e estrutural operam também na hora dessa mulher ter o seu filho e ter a sua possibilidade de ser reconhecida como seres humanos na hora do parto. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, para discutir, por favor. Deputado Rodrigo Amorim para discutir. Obrigada. senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os deputados e deputadas, todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj, cumprimentar os servidores dessa casa, em especial, da minha querida amiga, colega de bancada, deputada Alana, saudá-la e felicitá-la, saudá-la, deputada Alana que está presente hoje com as suas filhas, dentre elas, a sua filha mais velha, fardada. Então, parabéns, muito nos honra ver que crianças estão no caminho certo, o caminho adequado, o caminho da verdade, o caminho de Deus, o caminho da família. Parabéns, deputada Alana. Senhor presidente, o que me traz aqui para discutir essa matéria é, por óbvio, a riqueza da democracia que permite que um projeto dessa natureza tenha recebido um volume de emendas considerável haja vista a necessidade de adequarmos um tema absolutamente pertinente, fundamental, para a saúde da mulher como um todo, a mulher fluminense, a mulher do Rio de Janeiro, e, principalmente, presidente, impedir que um projeto dessa natureza seja utilizado para aqueles que defendem claramente, há uma bancada aqui na Assembleia Legislativa que defende abertamente o assassinato de bebês no ventre materno. A gente não pode permitir que um projeto dessa natureza tenha o condão simplesmente de trazer à baila a defesa do assassinato de bebês no ventre materno, que é o aborto, que tem uma bancada aqui que defende o aborto, a mesma bancada que defende a droga, a mesma bancada que defende a bandidolatria, que defende o ódio a marginais, a traficantes, a narcoterroristas. E, nessa oportunidade, senhor presidente, eu tenho um questionamento porque fiquei estupefato ao receber via redes sociais, através da extrema imprensa, que a deputada está promovendo cânticos ali, tentando atrapalhar ali o discurso e a atividade parlamentar, mas eu vou prosseguir, presidente. A você que nos ouve pela TV Alerj, eu fui surpreendido, aliás, nem tão surpreendido, com declarações do postulante ao cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Freixo, dizendo, pasmem, que ele agora não é mais defensor da liberação das drogas. Agora, o Marcelo Freixo é contra as drogas. Eu não sei se ele continua consumindo drogas. talvez tenha ido, espero eu, que ele tenha ido para um centro de reabilitação, de preferência, centros que algumas igrejas, algumas religiões mantêm, as comunidades terapêuticas. Quero crer que o senhor Marcelo Freixo tenha sido paciente recente de alguma das instituições das comunidades terapêuticas. mas me parece que ele não largou o vício, o vício da droga e de outras drogas que ele consome, mas maconha, com certeza, assim como seus pares aqui nessa casa. Me parece que isso é somente mais uma manobra, um ardil de tentar enganar você, eleitor. O mesmo senhor Marcelo Freixo, que é o pai da incongruência, esse mesmo senhor que utiliza seguranças fortemente armados, que utiliza carro oficial para fazer campanha, que utiliza sua própria milícia em seu próprio favor, esse mesmo indivíduo se diz contrário às armas. Esse mesmo indivíduo que satanizava religiões, que apregoava a balbúrdia, se tornou o mais cristão dos cristãos. Tudo na tentativa de tornar a sua imagem mais calma, mais comedida, uma farsa. Ele traiu o PT, depois ele abandonou o PSOL, talvez por não ter aguentado o PSOL, que é muita gente chata no PSOL, e foi para um partido tentar criar um caminho do meio. E agora, para nosso espanto e perplexidade, isso é um tapa na cara de você eleitor, inclusive você eleitor da esquerda, ele dizer que é contra a liberação das drogas e teve a disfarçatez, a cara de pau de falar isso em rede nacional. Vejam bem, o senhor drogadiço, o Marcelo Freixo, dizendo que é contra a droga. Não me admirará se daqui a pouco o senhor Marcelo Freixo vier a público dizer que ele não mais defende o assassinato de crianças no ventre, que ele não mais defende o consumo controlado de craque, que ele é contrário à ideologia de gênero, que ele é contrário à doutrinação ideológica em sala de aula. Não se espantem se o senhor Marcelo Freixo, que não destinou nem um centavo à Baixada Fluminense, que não sabe que Campo Grande é cidade do Rio de Janeiro e não Baixada Fluminense, não se espantem se ele tiver a disfarçatez de defender essas outras pautas. E aí eu reafirmo aqui o bem que Bolsonaro faz para o Brasil. Conseguiu converter Marcelo Freixo a não mais adorar as drogas. Daqui a pouco ele vai estar ao lado da polícia. Esse é o fenômeno que Bolsonaro está fazendo no Brasil, convertendo figuras como Marcelo Freixo. E fica aqui o desafio, Marcelo Freixo. Qual será o seu voto para o Senado da República? O senhor vai votar em quem? Vai votar no Molon ou vai votar no presidente siciliano que é o candidato ao Senado de Lula no Rio de Janeiro? O senhor se diz adorar Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo bem, tem o seu direito. Fica colocando fotografia do senhor Luiz Inácio Lula da Silva ao seu lado. Mas fica aqui a minha indagação. Quem será o seu voto para o Senado da República no Rio de Janeiro? Será para André Siciliano que é o candidato oficial de Lula de Lula no Rio de Janeiro ou será para Molon que é na verdade o autor junto com seu partido PSB o autor da DPF 635. E faço menção a essa DPF seu presidente em primeiro lugar que é uma aberração. Aliás não vou falar a palavra aberração porque tem uma deputada aqui que já me processou por utilizar essa palavra mas que se dane é uma aberração contra a sociedade é uma excrescência contra o policial essa DPF que impede as operações policiais em favelas nessa mesma DPF para concluir senhor presidente nessa semana os bravos policiais do nono batalhão que já fizeram história já contribuíram muito para o Rio de Janeiro conseguiram salvar a vida de uma mulher que eles dizem defender que estava numa favela sob o poder de narcotraficantes amarrada no chamado microondas da favela e os policiais do nono batalhão entraram enquadraram os vagabundos e conseguiram resgatar essa mulher agora no que depender de Molon no que depender de Marcelo Freixo no que depender do PSB e do PSOL essa mulher não teria direito à defesa quero saudar aqui os policiais do Distrito Federal que abordaram um indivíduo por acaso um indivíduo negro em Brasília e ele tinha saído numa saídinha dessa do presídio que Bolsonaro pretende acabar mas ele tinha saído de uma saídinha dessa estava armado colocando em risco a vida das pessoas potencial prática criminosa e a polícia de Brasília agiu com veemência agiu com destreza e aqui fica a saudação que graças ao bom Deus que a polícia de Brasília não tem sob seu comando um militante do PSB por exemplo a polícia de Brasília que já teve ao seu comando o ministro Anderson Torres ministro da justiça foi secretário da segurança pública no Distrito Federal então quero deixar claro que ações como essa vilanizam a nossa polícia vilanizam a nossa sociedade as nossas mulheres como aconteceu com essa mulher que teve a vida salva pelos bravos policiais do nono batalhão da polícia militar do estado do Rio de Janeiro e por final senhor presidente quero aqui trazer a baila a memória do um herói brasileiro major curió do exército brasileiro está aqui a nossa deputada Alana foi um herói na nossa história e que certamente se tivesse atuado com mais liberdade certamente muitos canalhas inclusive alguns que postulam altos cargos nessa república certamente não estariam no nosso convívio muito obrigado senhor presidente para discutir o deputado Flávio Serafini senhor presidente deputados e deputadas especialmente quem nos assiste pela TV Alerj eu quero chamar atenção que o que está em discussão é o projeto de lei número 1641 de 2019 que dispõe sobre o programa estadual de promoção dos direitos da mulher na atenção à saúde da gestante parturiente e pórpera o que que é isso esse é um programa para garantir que a mulher que engravida que está vivenciando o parto e o pós-parto tenha direitos garantidos por que? porque esse é um período em que a mulher gerando uma vida se encontra numa situação de vulnerabilidade e que precisa ter seus direitos garantidos há poucas semanas atrás a gente viu um médico no estado do Rio de Janeiro que se aproveitando do poder que tinha sobre uma parturiente colocou para fora da sala de parto o marido dela e a estuprou enquanto ela gerava uma vida esse é um tema central as mulheres são vítimas de violência obstétrica são vítimas em todo o processo de geração de vida que vai da gravidez ao pós-parto e aí vem um deputado aqui nessa casa pega o microfone num momento onde a gente tem que fazer um debate importante como esse para atacar um candidato ao governador a gente sabe que esse deputado não se preocupa com isso talvez até aquele médico que cometeu aquela violência tivessem figuras como esse deputado como ídolo ou como referência política agora essa casa essa casa não pode virar um esgoto essa casa não pode num momento de um debate tão importante como esse onde a gente aqui no Rio de Janeiro há poucas semanas atrás vivenciou uma das maiores barbaridades que a humanidade pode produzir que foi aquela situação de estupro de uma mulher enquanto fazia o parto essa casa não pode se submeter a esse esgoto que esse deputado quer fazer então eu estou me escrevendo para dizer que o projeto é muito bom que a gente tem que garantir sim o direito das mulheres durante a gravidez no parto no pós-parto precisamos combater a violência obstétrica existe uma coisa chamada poder simbólico as pessoas em determinadas posições que elas ocupam na vida delas elas tem poder sobre outras os médicos são uma profissão tão importante que a gente entrega a nossa vida nas mãos deles só como qualquer outra profissão como qualquer outro exercício de poder ele precisa ter limites para que esse poder não cause abusos se a gente tivesse uma política mais consolidada de garantia dos direitos das parturientes um anestesista não poderia tapar o corpo de uma mulher introduzir o pênis na boca dela expulsar o marido dela e os acompanhantes da sala e praticar aquele abuso que todos nós vimos esse é o debate que está fazendo aqui mas tem deputado nessa casa que não se importa com isso e vem aqui ficar vomitando o seu ódio nessa tribuna atacando outros candidatos ao governo do estado então eu espero que esse projeto seja aprovado eu espero que esse projeto não tenha recebido emendas desse deputado que aliás foi um deputado que se dedicou fortemente nessa casa vocês sabem aqui a impedir que a medalha tiradentes concedida ao senhor Adriano da Nóbrega assassino profissional do estado do Rio de Janeiro que teve duas laranjas lotadas no gabinete de Flávio Bolsonaro durante mais de quatro anos esse mesmo deputado vem aqui querer dizer que os outros defendem criminalidade quem tem bandido de estimação e lutou para que esse bandido continuasse condecorado por essa casa foi esse deputado a pauta que a esquerda está trazendo aqui para esse plenário hoje é a pauta do direito das mulheres é a pauta do combate à violência obstétrica é a pauta da garantia dos direitos e da criação do programa estadual de promoção dos direitos da mulher na atenção à saúde da gestante parturiente e puérpera em discussão próximo orador escrita deputado a enfermeira regiane boa tarde deputados deputadas deputado que mantecedeu eu acho que nós deveríamos todas as mulheres aqui do parlamento se tocarem para debater sobre essa questão nós estamos discutindo sobre um projeto de lei 1641 de 2019 ou seja de dois anos atrás fruto de uma CPI que é a CPI que discutiu a morte de bebês no estado do Rio de Janeiro e a morte de mães saudáveis obviamente mulheres que entram nas unidades de saúde somente para ter seus bebês e a gente diz esse projeto dispõe sobre um programa estadual de promoção dos direitos da mulher na atenção à saúde da gestante da parturiente e da puérpera e é necessário aqui que a gente faça um debate muito maior do que é ser mulher dentro desse estado do Rio de Janeiro do que é nós mulheres precisarmos da saúde nesse estado do Rio de Janeiro no que é nós mulheres sofrermos a violência política dentro dos espaços de poder do parlamento estadual e nacional nós precisamos fazer uma reflexão muito grande do que que se está debatendo aqui dentro dessa casa nós estamos debatendo o espaço da mulher que somos mais de 53% da população e que não temos direito e quando a gente vê o estado do poder que hoje está no estado do Rio de Janeiro a gente tem que falar aqui deputado Valdeck que o governo Cláudio Castro é um governo que não atende as mulheres nesse estado do Rio de Janeiro nós estamos desde o primeiro dia do governo Cláudio Castro porque não vou falar aqui do governo Witzel com o governo corrupto um governo que nós botamos para fora desse estado não vou falar aqui do governo Witzel que foi eleito junto com a corja do governo Bolsonaro mas não vai falar disso não deixa pra lá população que tem que ver quem é que ela está elegendo Witzel Bolsonaro eu quero falar do governo Cláudio Castro porque nós impeachment estimamos e vossa excelência foi a pessoa que fez o debate e o discurso eu quero falar do governo do governo Cláudio Castro um governo que não atende as mulheres no estado do Rio de Janeiro um governo que não quer saber da pauta das mulheres do estado do Rio de Janeiro e quando a gente para aqui para debater sobre a importância de um projeto que fala sobre o direito das mulheres de Paris no estado do Rio de Janeiro a gente vê dentro dessa casa as pessoas os deputados querendo discutir sobre Freixo sobre não sei o que do PT pelo amor de Deus nós estamos falando aqui do direito das mulheres nós estamos falando do direito das mulheres onde o governo Cláudio Castro não quis se reunir com as deputadas desse plenário para falar sobre saúde das mulheres sobre o trabalho das mulheres sobre o nosso direito a exercer a nossa representação parlamentar ou dentro dos espaços de governo o governo Cláudio Castro que não quis debater com a bancada feminina desta casa sobre a violência que atinge as mulheres no estado do Rio de Janeiro ora bolas nós estamos aqui fazendo o que? uma minoria de deputadas nós estamos aqui discutindo sim inconformadas com o quantitativo de mulheres que morrem no estado do Rio de Janeiro por ser mulher o quantitativo de mulheres que morrem nesse estado do Rio de Janeiro por querer parir com condições adequadas dentro de uma maternidade decente com cuidado de profissionais de saúde com humanização desse serviço e a gente se depara aqui com pessoas que estão politizando esse processo não não vamos aceitar nós queremos debater as condições das mulheres e aqui eu quero parabenizar a deputada Renata Souza para concluir por favor que trouxe para dentro dessa casa um debate importante dentro de uma CPI que é falar sobre a questão de nós mulheres na hora do parto quais são as maternidades que nos acolhem quem são as maternidades que não prestam bom atendimento no estado do Rio de Janeiro que mata as nossas crianças que mata as nossas mulheres nós queremos debater sobre isso e nós queremos uma parte pois não deputada muito rápido parabéns muito obrigada deputada enfermeira Regiane que tem um trabalho central na defesa das mulheres me orgulho muito de fazer parte da comissão de defesa das mulheres junto com vossa excelência que preside de maneira muito qualificada e fortalecendo também o debate das mulheres em todos os espaços deputada enfermeira Regiane a gente estava no hospital de São João de Miriti há cerca de um mês defendendo uma mulher que na hora do parto foi estuprada uma situação completamente absurda onde nós tivemos enfermeiras como a senhora tendo a coragem de denunciar o médico estuprador então todo o debate que a gente está trazendo sobre um programa como esse é para essa mulher saber de que maneira ela pode estar sendo violentada e como a violência obstétrica precisa ser atacada mas falando senhora presidenta é em violência em estupro o deputado que antecedeu vossa excelência aquele deputado que diz tanto defender a família a moral e os bons costumes teve como governador em especial no dia de hoje defendendo o voto contra ao bolsonarista Gabriel Monteiro que está sendo acusado de assédio sexual que está sendo acusado e pode ser caçado hoje pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e o governador do estado que deveria que está dando exemplo ligou para cada vereador pedindo para que esses vereadores votassem contra a cassação de um vereador que se utilizou também do seu poder coercitivo que é dessa forma que eles operam para colocar crianças senhora presidenta de 15 anos numa situação de extrema vulnerabilidade filmando sexo senhora presidenta então fica aí defendendo a família e hoje esse governador e esse deputado que quebrou a placa da Marielle que teve a pachorra de entrar aí nesse microfone para falar de um projeto de lei de um programa que respalde a vida das mulheres é o mesmo deputada Renata por favor para concluir é o mesmo que defende hoje Gabriel Monteiro que está sendo acusado de estupro de menores é disso que se trata senhor presidente deputada Renata Souza eu agradeço na realidade aos desesperos de deputados de primeiro mandato que não tem experiência de nada e que sai atirando para tentar angariar voto do lado de fora eu nem entro nessa seara porque acho que isso não constrói o parlamento aqui sim vossa excelência constrói o parlamento do Rio de Janeiro constrói projetos importantes para nós mulheres que somos contrários às manobras de Cristelê as violências que acontecem no dia a dia são 17 minutos sim presidente só falar dessas manobras que são importantes para nós mulheres então vossa excelência que sempre foi e eu termino presidente falando que aqui dentro desse parlamento vossa excelência sempre foi a pessoa que defendeu nós temos aqui dentro aí eu vou falar presidente me desculpe mas eu vou falar que ter aqui dentro da LERJ o plenário voltado para debate sobre PLs de discussão sobre as mulheres os plenários temáticos foi fruto de vossa excelência então eu tenho que terminar isso aqui falando que vossa excelência sempre defendeu mas a gente tem que falar daqueles que não defende daqueles que utilizam para a eleição vossa excelência como um democrático aqui dentro sempre defendeu as mulheres e eu como presidente dessa comissão de defesa dos direitos da mulher só tenho a elogiar esse plenário aqui que tem o senhor como presidente para a gente poder trabalhar muito obrigado e me desculpe ter ultrapassado vai discutir não é porque o francisco vai se retirar ele está com uma medalha aqui ele vai acabar indo embora porque ele precisa sair próximo orador deputado valdeck senhor presidente se vossa excelência desejar eu faço um apelo ao nosso defensor francisco de meia hora para ele ficar senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados também fiz questão de me inscrever para discutir esse projeto de lei absolutamente central no debate sobre o enfrentamento a violência estrutural que se abate contra as mulheres defensor francisco sobre as mais diferentes formas de manifestação a violência letal na forma do feminicídio a violência sexual e os indicadores de estupro de mulheres são epidêmicos no Brasil epidêmicos a violência psicológica a violência patrimonial a violência obstétrica objeto específico deste projeto de lei este projeto de lei não é um projeto aleatório ele é um projeto que decorre de um esforço deputada renata de uma comissão parlamentar de inquérito que se aprofundou no exame da matéria que foi a campo que fez oitivas e que sistematizou um relatório final que tem como desdobramentos algumas iniciativas legislativas para além do relatório eu por exemplo fiz emendas no sentido de acrescentar aspectos Renata e Mônica que me parecem também importantes na preservação da integridade e na proteção das mulheres gestantes parturientes e puérperas por exemplo por exemplo incluir preocupações com o conjunto das vacinas integrantes do plano nacional de imunização incluir emenda que diz respeito ao acompanhamento regular de doenças recorrentes e gestantes incluir emendas que tratam de assegurar que busca assegurar o tempo necessário para o luto da mulher e do seu acompanhante bem como para a despedida do Natimorto em casos de perdas gestacionais uma série de temas deputada Tia Ju que avançam na garantia na proteção do direito das mulheres gestantes parturientes e puérperas e aí me chama a atenção me chama a atenção o desvirtuamento desse debate por um deputado de extrema direita que exposa princípios do neofascismo do Brasil para sair do debate para sair do debate e tratar de questões completamente alheias à matéria inclusive mencionando entre outras aberrações o tema da DPF 635 e eu quero dizer que o Partido Socialista Brasileiro tem muito orgulho de ter interposto esta arguição por descumprimento de preceito fundamental da DPF 635 relatada brilhantemente diga-se de passagem pelo ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal acolhida pela maioria dos ministros do Supremo que impedem impedem que as operações policiais nos territórios de favela nos territórios periféricos sejam feitas sem nenhum tipo sem nenhum tipo de controle por parte do órgão que faz o controle externo das polícias eu me refiro ao Ministério Público não há cabimento porque Renata polícia não dá tapar na cara em pessoa que anda de terno no centro do Rio polícia não arromba a porta quando tem alguma blitz em bairro da zona sul do Rio a polícia não arrocha ninguém não escraxa ninguém não esculacha ninguém se faz uma batida policial uma operação policial no Jardim Botânico na Gávea ou em Ipanema só faz isso em territórios periféricos só faz isso nas favelas porque morar em favela ser jovem jovem ser negro ser favelado significa uma condição de suspeição a priori não é? é o contrário não é o princípio da presunção de inocência é o princípio da presunção de culpa por ser preto por ser pobre por ser favelado isso já induz já faz supor algum tipo de suspeição e é contra isso evidentemente que eu não me refiro a polícia genericamente não me refiro ao conjunto dos policiais não me refiro ao conjunto das forças de segurança mas eu me refiro a recorrência das operações policiais que tem essas características no Rio de Janeiro há muito tempo e os governos e o governo Witzel Cláudio Castro que é um governo só é apenas um governo segue esta tese abertamente o fanfarrão do Witzel ainda usava ainda usava a frase de efeito do tiro na cabecinha mas o Cláudio Castro não usa essa frase de efeito mas é responsável pelas três maiores três entre as cinco maiores chacinas no estado do Rio de Janeiro nos últimos 30 anos por isso é muito importante eu quero que falar que o PSB interpôs essa DPF faria novamente ela produz efeitos relevantes não achamos que bandidos tenham que ser tratados com doçura mas na forma da lei na forma do que preceitua a lei o Ministério Público denuncia a polícia investiga a polícia prende a justiça julga isso é o que está previsto na Constituição fora disso fora disso é exoptação fora disso é terrorismo de estado fora disso é violência estatal e a gente não aceita e a gente não endossa a gente não vai co-anestar por isso eu fiz questão de fazer essa abordagem Flávio, Renato e Rejane já intervieram numa direção que eu endosso também porque não dá para fazer demagogia aqui eu mesmo critiquei quando se foi apresentada aqui uma uma comenda vou concluir André Nossa Excelência se lembra já presidia a Assembleia uma comenda ao deputado ao deputado federal Marcelo Freix que alguns deputados de perfil bolsonarista foram contrários e eu me lembro de ter comentado como pode o deputado que conduziu a CPI das milícias não ter aprovação dessa comenda e milicianos consagrados reconhecidos terem sido homenageados nessa casa então assim é esse debate que a gente precisa fazer mas não sobre esse tema mas não sobre esse tema esse tema é o tema do enfrentamento à violência contra a mulher quero lembrar que eu sou um dos autores com muito orgulho do projeto de resolução que criou nesta casa Mônica Francisco Rejane Renato o fórum permanente de diálogo com as mulheres negras e a violência obstétrica que afeta as mulheres afeta particularmente as mulheres negras que são tratadas como sendo capazes de suportar tudo o impossível as dores as mais profundas por suas características genéticas fenotípicas sabe-se lá puro preconceito puro preconceito então esse é o tema desse projeto e é sobre esse tema que a gente tem que tratar eu também fiz emendas há várias emendas espero que a gente possa triá-las cotejá-las e endossar esse projeto que vai ser inclusive não apenas um endosso ao projeto mas um endosso do esforço de trabalho da LERJ através desta importante CPI talvez uma das mais importantes desta legislatura não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 104 emendas e retorna às comissões em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 354A de 15 de autoria do deputado Paulo Ramos que autoriza a criação do serviço móvel de atendimento de urgência e emergência veterinária no Rio de Janeiro SAMU-RJ para resgate socorro tratamento esterilização gratuita a animais sob o risco ou sofrimento no estado do Rio de Janeiro e de atendimento veterinário ambulatorial para animais sob posse da população de baixa renda parecer as emendas de plenário da comissão de constituição e justiça contrário defesa do meio ambiente contrário assuntos municipais contrário orçamento contrário relatores André Lazzarone Rosenberg Reis Carlos Macedo e Eleomar Coelho atenção senhores parlamentares as emendas tiveram todos os pareceres contrários então as emendas estão prejudicadas e vamos votar o projeto original senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo presidente depois o senhor me dá um espaço para eu falar um negócio que está acontecendo lá em Paraty ao final da porta em segunda discussão e da ação do bem se está sim emendado projeto de lei 4088-A de 18 autoria do deputado Marcos Miller que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado Rio de Janeiro setembro branco mês de prevenção às doenças da retina em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo em segunda discussão redação do vencido projeto de lei 5191A de 21 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução número 372 de 2021 que institui o programa estadual de fomento e desenvolvimento das áreas produtoras de petróleo e gás propetro e da outras providências em discussão eu quero fazer declaração de voto é redação do vencido depois da votação da medalha do doutor Francisco com o maior prazer se ele sair daqui 11h30 da noite eu sairei meia noite medalha do doutor Francisco eu vou ficar aqui pelo amor de Deus amo esse homem maravilhoso maravilhoso ele é maravilhoso não haveram o que querer discutir encerrada a discussão em votação a emenda não em votação projeto de lei 5191 os senhores que aprovam como estão aprovados vai a autógrafo abstenção da bancada do pessoal pessoal abstenção em primeira discussão projeto de lei 3298 de 17 da autoria do deputado Rosenberg Reis dispõe sobre a garantia aos pais ou responsáveis de pessoas com deficiência e requerir concessão de férias no mesmo período das escolaridades parecidos da comissão de constituição de justiça pela condicionalidade com emendas concluído por substitutivo da pessoa com deficiência favorável com as emendas da CCJ dos servidores públicos favorável com as emendas da CCJ de orçamento favorável com as emendas da comissão de constituição de justiça deputados relatores Márcio Pacheco Franciane Mota Franciane Mota e Márcio Pacheco em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões em discussão única projeito de resolução 1279 de 22 de autoria do deputado Carlos Mink concede o prêmio Ananeri da Saúde a Fernanda Tucci parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação agora sim projeto de resolução 1300 de 22 de autoria do deputado Bebeto que concede a medalha de radente respectivo diploma ao senhor Mário dos Santos Peixoto inspetor da Polícia Civil pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1408 de 22 de autoria do deputado André Siciliano concede a medalha de radente respectivo diploma ao senhor Francisco Messias Neto defensor público do Estado do Rio de Janeiro parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Tiago Pampolha em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação presidente gostaria de pedir a coautoria nessa medalha parabéns parabéns ele super merece doutor André nossa mãe desculpa doutor Francisco eu vou conceder primeiro agradecer a presença doutor Francisco dizer doutor Francisco acompanhou a gente aqui há alguns anos trabalho legislativo e para mim é uma honra poder homenageá-lo então vou conceder com a autoria para as deputadas enfermeira Regiane que está com a corda toda desde terça-feira eu amo agora ele está com barbe deputada Tia Ju deputada Mônica deputada Renata deputado Leomar Coelho deputado Flávio Serafini Dionísio Lins deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha coautoria Bernardo eu também Samuel Malafaia presidente subtenente quer a coautoria sub incluído na ordem do dia de acordo fala sobre parabéns o presidente pode declarar voto vai ser ao final sim deputado subtenente ao final incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 5.587 de 22 de autoria dos deputados Renato Zaca e Marta Rocha que dispõe sobre a criação da campanha dependente de conscientização e fomento a diálise peritonial no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências dependente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde e de Orçamento para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo seu presidente projeto de lei 5.587 de 22 de autoria dos deputados Renato Zaca e Marta Rocha dispõe sobre a criação da campanha de conscientização e fomento à diálise peritoneal no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emenda é uma emenda modificativa ao inciso quarto do artigo segundo do projeto de lei é o parecer pela comissão de saúde deputado da enfermeira Rejane então presidente a campanha de conscientização da diálise peritoneal poucas pessoas fazem diálise peritoneal por que? porque não é incentivado porque a diálise peritoneal é uma atividade que é feita pela própria pessoa dentro de casa você mesmo faz a sua limpeza do seu rim do seu sangue as pessoas estão acostumadas presidente a ir lá na empresa a ser conectada a uma máquina e a máquina fazer a conexão do seu sangue todo o sangue da pessoa sai entra na máquina e vai embora e você faz a diálise a diálise peritoneal você faz em casa é uma outra técnica é uma outra atividade é outra forma você tem que orientar a família você tem que entregar o material para as pessoas fazerem e é bem mais barata bem mais barata sabe quem lucra sabe quem lucra sabe quem lucra com a diálise que é feita dentro da máquina os grandes empresários da saúde que são contrário ao piso salarial da enfermagem que são contrário à jornada da enfermagem que querem manter a escravidão do paciente e dos profissionais então nós somos totalmente favoráveis ao projeto deputado Renato e a deputada Marta Rocha que entende tudo de saúde tudo de saúde a deputada Marta Rocha entende por isso que a gente se deu bem dentro da comissão de defesa da saúde pela comissão de orçamento deputado Eliomar Coelho deputado Eliomar Coelho Presidente o parecer é favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrando a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retorna em segunda projeto de lei 6081 de 22 de autoria deputada Alana Passos que altera a lei 7.655 de 19 de julho de 17 que reconhece o peitim paintball e o airsoft como desporto e regulamento suas práticas e seus equipamentos no estado do Rio de Janeiro pendei de pareceres das comissões de comissão de justiça de esporte segurança pública e orçamento para emitir parecer pela comissão de comissão de justiça deputado Luiz Paulo comissão de comissão comissão de comissão de justiça Alana Passos Alana Passos que veio de verde para nos trazer mais esperança que altera a lei 7.655 de 2017 que reconhece o paintball e o airsoft com o desporto e regulamento as suas práticas e seus equipamentos no estado do Rio de Janeiro parecer da CCJ é pela constitucionalidade com duas emendas ao artigo 2º tirando uma palavrinha do que estava introduzida indevidamente e a emenda modificativa também ao artigo 3º deixando só a revogação dos artigos e tirando os parágrafos é o parecer senhor presidente então vossa excelência acatou a emenda do deputado Flávio Serafim não é isso? sim questão de ordem seu presidente questão de ordem deputada Renata muito rápido seu presidente é que essa emenda da bancada do pessoal ela trazia inclusive uma preocupação com a questão da segurança afinal de contas obviamente que qualquer praticante do paintball tem o seu direito de praticar mas é evidente também que a gente tem muitas pessoas utilizando armas de brinquedo como se fosse de verdade para praticarem pequenos delitos então a gente com essa preocupação e com a preocupação também daqueles que vão utilizar proferimos inclusive algo que não está hoje em lei regulamentada no âmbito federal mas a gente estava entendendo que não devemos desprezar qualquer sistema de segurança então assim junto com a autora aniversariante nós chegamos a um bom termo então agora nesse momento essa essa emenda acatada de forma modificativa pela CCJ nos nos contempla no sentido da segurança para aqueles e aquelas que praticam o paintball é isso senhor presidente pela comissão de esporte deputada Mônica Francisco designada pela presidência favorável presidente pela comissão de segurança pública presidência designada deputado Luiz Paulo senhor presidente no mérito favorável já está aí pelo orçamento com a permissão do nosso Helio Mar Coelho visto que eu também sou membro da comissão de orçamento mas eu tenho que bater continência para ele que ele é mais velho o voto também é favorável os pareceres emitidos e prejudicados a emenda da bancada do pessoal em discussão não havendo que querem discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão nada mais a tratar na ordem do dia presidência antes de passar as declarações de votos a sobre a mesa requerimentos requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos projeto de lei número 6060 de 22 projeto de lei 3446 de 20 projeto 1688 de 19 deputada mônica francisco senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a sobre a mesa requerimento requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4343 deputado bebeto 4343 de 18 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado nada mais a tratar agora sim presidência antes de passar o expediente final abre para declaração de votos e boa tarde a todas e todos pediam pela ordem presidente eu queria que vossa excelência escutasse uma denúncia muito grave é um pedido de um um profissional da guarda municipal da cidade Paraty tia Ju ele está está sendo recebendo sendo assediado por crime de homofobia e assim a gente estou falando aqui agora de forma muito séria até porque tem a defensoria aqui também na mesa e esses crimes eles estão acontecendo frequentemente ele é um funcionário da guarda municipal da cidade Paraty o que está acontecendo lá em janeiro mais ou menos ele teve o seu armário que guarda suas roupas a sua farda ele teve dentro do seu armário colocado várias camisinhas e uma botina da guarda municipal depois da segunda vez já em meados de abril ele teve ali a porta do seu armário totalmente pichada dizendo que ali não era lugar de vi não vou falar o nome a palavrão mas totalmente pichada a porta do seu armário e da última vez agora em julho que está final de julho tinha um pepino dentro do seu armário e dentro colocado no pepino uma camisinha e escrito também um monte de coisa ele tomou várias providências chegou a a buscar aqui né os direitos no entanto Tia Ju tanto a prefeitura como direitos humanos do executivo quanto a denúncia na delegacia que ele fez não deu em nada então eu estive em Angra do Geis né nem estive em Paraty estive em Angra do Geis onde eu recebi o relatório eu recebi as denúncias eu recebi as fotos eu recebi deputados tudo a pessoa agora está sendo tratada dentro da área na psicologia porque é uma agressão muito forte é uma agressão que atinge também o psicológico da pessoa a pessoa não está em condição de trabalhar então eu estou pedindo o presidente escutou metade da minha fala vossa excelência também está escutando metade da fala a gente quer que a casa e eu estou pedindo formalmente que a casa interceda junto a prefeitura de Paraty pedindo as providências cabíveis que ela investigue quem é que está fazendo isso quem é que está tendo acesso ao armário de um funcionário e a gente consiga punir punir adequadamente dentro da legislação que pune o crime de homofobia no estado do Rio de Janeiro e que puna exemplarmente porque a gente sabe que é de dentro da alguém de dentro da prefeitura então não dá mais para que no momento que a gente vive que é lutar por direitos humanos que é lutar por inclusão social vossa excelência que tem um trabalho maravilhoso tia Ju com todos os segmentos vossa excelência de uma religião que a gente respeita e admira e que não tem isso seu mandato defende todos independente de tudo de religião de opção sexual senhora vota aqui com projeto senhora é uma deputada que defende defende os direitos humanos então vossa excelência está na situação de presidente e a gente quer que essa casa haja atue junto a prefeitura de Paraty para que esse cidadão esse profissional esse servidor possa exercer as suas funções a qual fez um concurso público para atuar em prol da população muito obrigado vossa excelência presidenta tia Ju que está rebentando aí no estado do Rio de Janeiro obrigado deputada enfermeira Rejane com certeza o nosso presidente André Ciriliano irá tomar as providências cabíveis aqui mediante a casa os instrumentos os mecanismos que a casa possui que todos os cidadãos eles precisam ser respeitados enquanto cidadão porque paga os seus impostos e tem que ter resguardado a sua integridade física e também a sua integridade até mental porque a violência psicológica afeta diretamente todo e qualquer indivíduo pessoa primeiro orador escrito no expediente final é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental eu estava procurando o doutor Luiz Paulo admirado eu falei eu acho impossível o nobre deputado Luiz Paulo não está aqui para fazer uso da sua fala que todos os dias expediente inicial e final ele está aqui fazendo o seu pronunciamento vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental primeiro no meu tempo regimental prestar aqui as minhas homenagens ao doutor Francisco digno defensor público que durante muitos anos ajudou essa casa na busca de solução dos conflitos dos mais necessitados fica aqui as nossas homenagens sei que o senhor está preocupado com outras questões e não queremos prendê-lo aqui porque quando o senhor receber a medalha nós estaremos presentes e aí os discursos serão feitos mas o parlamento se sente honrado e todos que estavam aqui alguns de forma remota se solidarizaram e foram coautores do projeto do deputado André Siciliano então fica aqui as nossas sinceras homenagens e a minha em particular dito isso senhora presidente queria também declarar aqui meu voto ao PL 5191A de 2021 que foi de autoria da CPI criada pela resolução 372 de 21 que instituiu o programa estadual de fomento e desenvolvimento das áreas produtoras de petróleo e gás propetro e da outras providências senhora presidente este projeto de lei nasceu da CPI como a gente chamou dos royalties de participações especiais somente nos seus nove meses de funcionamento em 2021 deputada Renata Souza botou nos cofres do Estado 2 bilhões e meio só porque a Petrobras se incitiu pressionada em relação aos atos lesivos ao Estado do Rio de Janeiro que praticava e esta mesma CPI foi que apurou demandas judiciais possíveis e que serão litigadas nos próximos anos que atinge nada mais nada menos que 20 bilhões de reais esta mesma CPI resolveu propor ao Parlamento Fluminense como incentivo instituir um programa estadual de fomento e desenvolvimento das áreas produtoras de petróleo e gás popular propetro e por que isso senhora presidente porque ao longo dessa CPI a Secretaria de Estado e Fazenda com interveniência da Assembleia Legislativa acionou um termo de cooperação com a Agência Nacional de Petróleo que tem a primazia da fiscalização das arrecadações de Royal de PE para que ela trabalhasse para que a Fazenda trabalhasse junto com a ANP no dever também de fiscalizar e queremos que no futuro também os municípios por agentes públicos concursados também entrem nesse processo de fiscalização porque os ROADs e participações especiais também são repassados aos municípios produtores de petróleo e gás por isso no parágrafo primeiro do projeto foi lá colocado que por razões de segurança parágrafo primeiro do artigo segundo que por razões de segurança fiscal institucional o acesso dos municípios a prestações especificadas nos cinzas 1 e 2 pressupõe a manutenção barra instituição em suas estruturas administrativas das secretarias de fazenda e procuradorias municipais compostas por servidores concursados servidores concursados e aí senhora presidente é que de fato fazendo esses comentários entro no expediente final porque o que temos visto com os escândalos que se poucam em toda a mídia quase um dia sim outro também em relação a gestão do governo do estado tem a ver com a ausência do concurso público para as mais diversas categorias do estado este é um governo que se omitiu em relação ao concurso público sempre alegando que poderia estar ferindo o regime de recuperação fiscal quando o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que não carece de fundamento rejeitar qualquer pretexto concurso público alegando-se aumento de despesa se esse concurso vai se dar por vagas existentes e não vagas novas criadas então nesse sentido o governo se omitiu e aí fez o governo do estado poder executivo a concessão da sedar iniciativa privada e teve a nossa posição contrária e o tempo vai mostrar o erro cometido e com isso aleatoriamente entrou um volume de recursos significativos no cofre do estado função do recebimento da outorga da concessão das áreas que eram geridas pela sedar de saneamento básico a iniciativa privada registra-se que a sedar existe e continua a ser a produtora da água e mais não a gestora do saneamento básico e com esses recursos foi criado um programa Pacto RJ só não disseram pacto com quem porque não vejo nada pactuado com a sociedade e muito menos com os menos favorecidos mas nesse programa Pacto RJ criaram um monte de subprogramas aí verificaram que não podiam estar a conta do recado porque simplesmente não tinham o volume de funcionários públicos para trocar esses projetos aí senhora deputada Tia Ju transformaram a CEPERJ numa central de terceirizações transformaram áreas da UERJ não a acadêmica em si em centrais de terceirizações central de terceirização que já estava implantada na saúde com as organizações sociais mas nessas terceirizações o mais grave senhora presidente é que criaram uma nova figura o contratado direto pela central e não por uma pessoa intermediária como é o caso das organizações sociais para pagar as pessoas na boca do caixa evidentemente na boca do banco contrariando a norma que todo servidor público tem que abrir conta bancária e receber no banco tudo aquilo que lhe é de direito é assim com todos menos nesses tempos que vivemos com esse mundo de gente que foi colocada no estado a troco de prestar serviços e alguns devem estar prestando mas uma parcela significativa não estão por intuitos políticos eleitorais tudo sob a supervisão do próprio governador que editou dois decretos que permite que isso esteja ocorrendo eu queria dizer senhor presidente todas essas terceiras ações são contadas como despesas de pessoal são contadas como despesas de pessoal e ainda mais todas essas despesas atingem a questão específica do regime de recuperação fiscal porque no fundo quando você paga pessoas na boca do caixa você está criando cargos quando você terceiriza por uma pessoa interposta via uma OS conta com uma despesa de pessoal mas você não está criando cargo quando você paga no bolso do caixa você está estabelecendo uma relação trabalhista e por via de consequência está produzindo aumento de despesas tudo isso é importante de ser dito porque no centro dessa mazela está o governo do estado não fortalecer o concurso público e senhora presidente concluindo já tive oportunidade de dizer aqui que eu sou um defensor que nós tenhamos um estado que seja responsável pelo bem-estar social da nossa população como preconiza a nossa construção federal nossa carta magna e para que haja um estado de bem-estar social que oferte de fato a população fluminense serviços de educação saúde assistência social previdência e segurança e segurança esse estado para promover isso necessário e obrigatoriamente tem que ser um estado com servidores públicos concursados qualificados e justamente remunerados exatamente o que não ocorre hoje no poder executivo fluminense muito obrigado senhora presidente próximo orador escrita é a nobre deputada renata souza vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta faço uso aqui do expediente final da assembleia legislativa porque não poderia me calar diante do dia de hoje 18 do 8 hoje é dia 18 não é Tia Ju dia 18 do 8 de 2022 temos importante debate na câmara dos vereadores da cidade do Rio de Janeiro um vereador eleito eleito com uma grande monta de votos está sendo acusado pela comissão de ética da câmara dos vereadores do Rio por importunação sexual e assédio sexual um tema senhora presidenta muito caro para nós mulheres mulheres que defendemos outras mulheres muito caro para nós que defendemos as crianças e os adolescentes visto que uma criança de 15 anos também teve as relações sexuais que manteve com esse vereador filmadas então há uma situação senhora presidenta que nós ainda que estejamos na assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro precisamos nos ocupar e preocupar não é possível que um vereador que se comprometeu a lutar pelos interesses da população da cidade do Rio de Janeiro possa ter qualquer tentativa de inviabilizar a possibilidade das nossas crianças e adolescentes viverem plenamente e o que está acontecendo na Assembleia na Câmara dos Vereadores é justamente a votação do relatório final da comissão de ética que pede a cassação desse parlamentar que diante de suas posturas acaba que não respeita o decoro parlamentar então importunação sexual assédio sexual e não foi só no relatório final da comissão de ética da Câmara tem uma investigação no âmbito do Ministério Público justamente também por denúncias de estupro cometido pelo mesmo vereador eu trago esse tema a esta casa senhora presidenta porque isso tudo é incompatível ao decoro parlamentar mas não só ao decoro parlamentar é incompatível a qualquer homem é incompatível àqueles e aquelas que defendem as crianças os adolescentes que defendem as mulheres é disso que nós estamos tratando então a gente observar que o governador do estado do Rio de Janeiro o senhor Cláudio Castro ele pessoalmente usou do seu usa do seu poder enquanto governador para ligar para cada um dos vereadores para pedir que votem em conta a cassação de alguém que está sendo acusado de assédio sexual e estupro então senhora presidente dois pesos e duas medidas que a gente está vendo afinal de contas ele não pode se utilizar desse lugar de governador do estado só porque este vereador é do seu partido e que é a promessa sim de ser o grande puxador de votos para a legenda do governador e é por conta disso que este governador que se diz também defensor da família da moral e dos bons costumes quer que o deputado o vereador melhor dizendo porque se candidatou agora deputado federal e por isso puxaria os votos para o para o partido do governador mas muito me preocupa senhora presidenta há o silêncio o silêncio é estarrecedor enquanto um governador acha que é plausível ter um vereador que comete tantos crimes e que ainda assim em nome da eleição dele e de seus pares o defende o defende ligando para cada vereador para que votem contra a cassação do vereador Gabriel Monteiro eu fico assustada eu fico assombrada mas eu também fico muito indignada e eu espero que todas as mulheres estejam tão indignadas como eu afinal de contas a gente não pode achar que alguém que represente a população possa cometer tamanho crime e seja defendido pelo governador do estado do Rio de Janeiro isso é vergonhoso isso é um escárnio com a população do estado do Rio de Janeiro isso é um escárnio a cada mulher não só do estado do Rio de Janeiro mas de todo o Brasil quando a gente fala de democracia é nós mulheres estarmos nesses espaços também defendendo a possibilidade de existência e vida de outras mulheres é disso que se trata então eu quero deixar aqui o meu repúdio ao governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro por defender uma pessoa um vereador acusado de estupro e já com pedido de cassação por importunação sexual e assédio sexual na Câmara da cidade do Rio de Janeiro nós mulheres não aceitamos mais isso estupro nunca mais assédio sexual nunca mais e eu espero que a Câmara dos Vereadores dê esse recado a todas as mulheres do estado do Rio de Janeiro e não só da cidade do Rio de Janeiro dê esse recado não só para o estado do Rio de Janeiro mas também para todo o Brasil não toleraremos assédio sexual e estupro de nossas mulheres vergonhoso o governador Wilson já ia chamar de Wilson Witzel é porque esse daí quer voltar para o poder e também teve apoio do vereador Gabriel Monteiro para se eleger mas também foi caçado por essa casa porque roubou na hora que deveria estar salvando vidas roubou da saúde quando deveria estar comprando respiradores ele superfaturou respiradores que sequer chegaram para salvar cerca de 70 mil pessoas que morreram no estado do Rio de Janeiro então governador Cláudio Castro é da mesmíssima laia do ex-governador Wilson Witzel muito obrigada senhora presidenta próximo orador escrita é a nobre deputada Alana Passos vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde deputada Tia Ju que está presidindo o expediente final boa tarde deputado Salema deputada Renata e eu queria fazer um agradecimento aqui também a todos os servidores meu boa tarde a todos que nos acompanham através da TV Alerj nas redes sociais como foi dito hoje hoje é meu aniversário completo mais um aninho de vida e eu estou muito feliz de poder estar aqui no meu trabalho representando a população e é um trabalho que eu faço com tanto amor com tanto carinho e com tanto respeito mas receber também o carinho de vocês servidores nos corredores dessa casa eu queria dizer meu muito obrigado pode ter certeza que o carinho que eu tenho por vocês é igual seja estando deputada ou não eu quero ter sempre a honra e o prazer de entrar aqui e poder cumprimentá-los e abraçá-los porque eu sei que o carinho é recíproco mas agora queremos falar um pouquinho do que a gente acompanhou aqui deputada Tia Ju no decorrer desse plenário tivemos vários assuntos vários temas tratamos sobre violência obstétrica pautas essa que estamos aqui no plenário falando diariamente que são pautas voltadas para as mulheres vou repetir mais uma vez porque estamos no agosto lilás que é um projeto de minha autoria que é a prevenção e o combate contra as mulheres que sofrem violência doméstica só que eu queria dizer uma coisa que arde aqui no meu coração infelizmente eu tenho o sentimento e a sensação se o governador não nos respeita como parlamentares que somos eu acho também que a culpa é nossa nossa por que essa casa são 70 parlamentares e somos 13 mulheres podemos ainda ser minoria nesta casa e em qualquer área da esfera política mas eu acho que a união verdadeira das mulheres com as pautas voltadas para as mulheres para a família se nós guerreássemos e brigássemos unidas de verdade e não cada uma às vezes olhando o seu lado pessoal o seu lado político nós passaríamos o nosso mandato o nosso período legislativo deixando legados para esta casa para este estado não é segredo para ninguém e eu falo toda vez que eu tenho como oportunidade de estar aqui que este governo não se preocupa com as mulheres na realidade não está nem aí basta ver e olhar os resultados falo mais uma vez que já tem já são dois anos dois anos que o projeto que é o aluguel social para as mulheres que sofrem violência doméstica já foi aprovado já foi sancionado e até hoje o governo não fez nenhum cadastro e não fez nenhum pagamento desse aluguel então não adianta nós trabalharmos não adianta estudar planejar alguns projetos que são muito benéficos para a população mas em especial para as nossas mulheres que sofrem violência doméstica se esse governo não está nem aí para o que as mulheres estão padecendo e não adiantam me falar que é por falta de recursos e muito menos um assunto que eu escuto desde que eu tomei posse do meu mandato que o Estado está passando no regime de recuperação fiscal eu verdadeiramente já não suporto nem ouvir mais isso porque hoje o cenário político do nosso Estado nos mostra que verdadeiramente o problema e o caos para a implantação dos nossos projetos que viria beneficiar a população não são por falta de recursos basta ver o que está acontecendo na CEPERG não é por falta de dinheiro a quantidade de cargos comissionados sem transparência recebendo na boca do caixa que já são mais de 500 milhões ah meus queridos não é por falta de recurso é por falta de prioridade mas aí esse governador reserva porque o outro era fanfarrão esse aprendiz do fanfarrão mas que sinceramente aprendeu com gosto faz eventos reúnem as mulheres pegam as mulheres parlamentares vereadoras prefeitas e faz aquele evento lindo hipócrita hipocrisia esta evento para aparecer bonito para a sociedade mas aquela mãe aquela esposa que sofre injustamente dentro da sua casa o senhor não faz nada péssima gestão péssima ou melhor péssima escolha de prioridades porque quando se diz preocupação com o ano eleitoral é lógico que ele está preocupado com as mulheres que estão padecendo ah mas agora eu queria pedir um favor para as minhas colegas aqui pares no parlamento eu queria pedir um favor não chame Cláudio Witzel de bolsonarista não chama pelo amor de Deus porque para mim que sou uma bolsonarista raiz e de verdade e que verdadeiramente visto uma bandeira visto aquilo que eu me propus chega a doer ouvir que esse cidadão é um bolsonarista que ele não é então por favor eu peço até desculpa ao meu presidente que eu imagino que para o senhor deva ser desgostoso mas todo mundo vê todos sabem só tem medo de falar e isso eu não tenho e se quiser continuar me perseguindo como o senhor fez desde que assumiu o governo do estado porque foi isso que ele fez porque o homem ele não persegue homem que ataca ele que ofende que fala a verdade ele abraça ele sorri ele faz politicagem agora comigo não governador comigo o senhor não se cria pode pode fazer a vontade como o senhor fez porque eu vou falar de novo para quem não sabe vocês sabiam que ele procurou presidente de partidos e deu ofereceu mundos e fundos para que não desse nominata para esta deputada ele fez isso o fanfarrão o aprendiz de fanfarrão só que aquele que me guarda governador não dorme e é por isso que eu permaneço de pé e vou ficar de pé aqui até o último dia mostrando que você é um hipócrita eu chego a ter ciúme do candidato do governo de São Paulo Tarcísio que orgulho ouvir as pautas do que ele tem para São Paulo que orgulho queria eu agora ser uma parlamentar lá em São Paulo para poder vestir a minha blusa do Brasil levantar minha bandeira porque eu não sei se vocês repararam o aprendiz de fanfarrão que se diz bolsonarista é só vocês olharem para a arte dele ele colocou um verdezinho aqui no canto um amarelozinho assim para sair de rasteira e um laranja gigantesco o presidente Bolsonaro nem aparece nas mídias dele na arte dele nas reuniões ele deixa bem claro que não vai bater no Lula então vocês sabem que o que a deputada está falando é verdade talvez muitos aqui do parlamento também sabem mas não tem a coragem de falar mas eu queria pedir de todo meu coração para que os parlamentares da esquerda não rotule ele dessa maneira que é ofensiva para mim que sou uma deputada bolsonarista ver um aprendiz de fanfarrão que vive em cima em cima do muro não porque eu vou falar melhor em cima do muro não porque ele está mais para Cláudio Lula do que do que ele fala que é bolsonarista e todo mundo está vendo então não faça essa ofensa com o meu presidente não façam por favor porque já está explícito todo mundo está vendo eu não aguento mais ouvir alguns áudios que eu recebo no grupo que na verdade agora na hora da decisão o freixo é o horrível é o ruim e é com certeza mas aí a pessoa fala que o Cláudio é o menos pior por favor gente é a decisão do nosso estado são decisões que interferem no nosso país mas deputada é o que tem é o que tem não gente também tem outras opções então não vamos dizer que é o que tem mesmo que fosse é o que tem que eu já escutei isso de várias pessoas eu fiquei até frustrada porque eu tentei tanto mas tanto ter um candidato bolsonarista verdadeiro raiz como eu lutei para ter o general o Mourão como eu busquei como eu fui até a Brasília para que isso se concretizasse mas infelizmente talvez eu não tivesse contado tanto com o apoio dos meus pares como deveria e agora ter que carregar nas costas o menos pior isso eu não vou fazer não porque em 2018 eu fiz uso da palavra neste plenário para pedir perdão perdão aos meus 106.253 eleitores que botaram a confiança em mim e uma vez eu disse para o Wilson Witzel eu fui eleita deputada estadual e não tive ajuda do senhor mas para o senhor sentar na cadeira que o senhor está ocupando hoje teve a minha ajuda infelizmente e eu não quero errar novamente já basta que o reserva sumiu sem querer sem saber e olha que a paraquedista sou eu mas quem caiu de paraquedas foi ele já basta isso agora contar novamente com a C e pior que sabendo porque quando eu pedi perdão no plenário eu deixei bem claro e eu tenho certeza que muitos concordam comigo erramos com o Wilson Witzel mas erramos sem saber ninguém imaginou que se revelaria um ser humano com uma ambição tão gigantesca em tão pouco tempo porque é ambição sonhar todo mundo tem o direito de sonhar mas viajar na maionese como ele viajou só ele agora falar para mim eu Alana que eu vou errar novamente sabendo o pepino que temos no Estado esse peso eu não vou carregar nas minhas costas não ah mas eu não vou mesmo e isso independente se eu estou deputada se eu não for mais deputada porque eu reafirmo para vocês mais uma vez eu trabalho com a minha consciência eu trabalho com a minha coerência e eu trabalho com respeito primeiro respeito aquele lá em cima o meu Deus que me levantou e me colocou aqui hoje dia do meu aniversário agradeço imensamente poder ter o dom a graça de envelhecer e o respeito a população porque vidas lá fora estão sofrendo diga-se de passagem que não são por falta de recursos são por falta de prioridades e eu vou terminar até o último dia do mês de agosto falando dessa falta de responsabilidade que o governador não tem nunca teve não teve zelo não tem cuidado com as mulheres do nosso Estado mas precisa da gente porque nós somos maioria da população então na hora do voto ele quer te iludir mas na hora de trabalhar de honrar e de fazer aquilo que ele tem a obrigação o direito o dever de fazer ele não faz e não faz não é só com as mulheres não não faz com as mulheres não faz com os nossos pensionistas com os nossos veteranos da segurança pública não faz ele faz o que beneficia ele basta ver o que está acontecendo nas mídias então deputada Tia Ju eu finalizo aqui a minha fala obrigado também pelas suas felicitações queria eu poder estar aqui no plenário falando só de coisas boas mas infelizmente não podemos tampar o sol com a peneira essa culpa eu não vou carregar nas minhas costas mas não vou mesmo obrigada presidente obrigada Elana Passas felicidades tudo de bom que Deus todo poderoso nosso senhor Jesus Cristo te ilumine e te abençoe sempre não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde E aí Obrigado.